Olá, essa é mais uma Agenda Cida e Sound TV. A trilha sonora dessa semana é dos DJs Renato Lopes e Dan White. Detalhes no final do vídeo. Em nosso site temos muitas outras festas. Tá na rua? Você pode acessar do seu tablet ou smartphone. Nessa quinta, no Estúdio Decor Café, rola Cadência Happy Hour, a partir das 19h. Na igrejinha, Yves Brasil e a Tum fazem a festa Queridinha. Na sexta, tem o melhor cruzeiro de música eletrônica do mundo, o Mobi Festival, a bordo do luxuoso navio Splendor of the Seas. Em Florianópolis, a Pachá tem Defected in the House, com Sanji Rivera e Sound Devine. No mono, a Bleep apresenta Underground Crew e Beach Masters Lounge DJs. Ainda na sexta, o Clube 88, em Campinas, apresenta o inglês Jay Shepard. No sábado, na Trackers, os 11 anos do Insônia After Hours terá 4 pistas, mais de 60 DJs, 3 live acts e 24 horas de festa. Na Mothership e na The Edge, toca o DJ Red Robin, da Skywalkers e Watergate. Ainda no sábado, o Clash Club apresenta Jeansonic. E a trilha sonora do nosso vídeo é um remix dos DJs Renato Lopes e Dunwich. Saraba Deva, Gate Gate. É isso aí, bonitinhos. Ficamos por aqui e até a próxima agenda de The Sound TV. Tchau, tchau.